Olá, estou aqui mais uma vez com vocês, esse domingo gostoso, domingo tranquilo, junto ao Correio Negerense, no Papo Reto. Eu quero falar hoje de mais uma das minhas experiências, nessa minha vida de 25 anos, envolvido com o trabalho de dependência química, tratamento de alcoólatras, drogados. As pessoas acham que é um trabalho muito difícil, muito árduo, mas não é bem assim. Quando a gente ama o que a gente faz, as coisas se tornam bem amenas, bem tranquilo. E é gratificante, é muito gostoso quando um paciente ou um ex-paciente que passou pela clínica, aluno, eu nem sei como chamam o pessoal que conclui o tratamento ou que passa pela minha vida, e ficam bem. Eu tive agora mesmo uma notícia de um amigo, homem de rua, morava na Praça da Sé, que bateu um dia aqui na minha porta e ele estava me contando que está limpo aí há 15 anos, 6 meses e alguns dias dentro da sala de alcoólicos anônimos e dentro da Catedral da Sé, fazendo evangelização. isso faz eu acreditar cada vez mais que Deus permite que as coisas aconteçam na vida da gente para a gente se tornar melhor. E aí eu começo a entrar na história dessas pessoas, eu começo a participar, eu começo a fazer avaliações e começo a fazer algumas críticas, às vezes muitas dessas críticas pesadas, e começo a perceber a transformação, e começo a perceber a mudança, tanto dos internos que são assistidos, quanto das famílias que são assistidas. Isso me dá uma certeza dessa primeira frase que eu falei no começo da minha conversa. Deus permitiu que eu entrasse para esse mundo, para que eu pudesse rebanhar mais pessoas para Ele. Isso não é mérito meu. O que eu ganho com isso é cada dia eu estar sóbrio, cada dia eu ser uma pessoa melhor, e eu ser exemplo para essas pessoas, né? De honestidade, de mente aberta, de boa vontade, de amor ao próximo, porque a única forma que eu encontrei Deus foi amando o meu próximo, sem fazer julgamento do meu próximo, e acreditando na capacidade de cada um deles de se manter sóbrio. Porque só assim eu mantenho a minha sobriedade. A equipe que eu tenho aqui, os parceiros de trabalho, os meus companheiros, o meu sócio, o doutor Fábio, a gente cresce a cada momento, a cada dia. A gente percebe que essas oportunidades da Rede Record, de rádios, jornais, né? Como eu estou aqui todo domingo com vocês, junto ao Correio Nogueirense. Tudo isso é para que a gente possa levar essa mensagem de amor o mais longe possível. Eu sou muito grato, sabe? Ao casal que é proprietário desse jornal, de poder estar aqui comigo toda semana, poder levar minha voz mais longe. A minha mensagem de que é possível viver sóbrio, de que é possível a gente ser feliz, que é possível eu viver bem, sem fazer uso de nenhuma substância que altere meu ânimo e meu humor. Essa é a minha missão. É por isso que eu estou aqui. Acredito muito nisso. Eu participo de um trabalho de amor. Muito amor. Amar não é fazer com que aquela pessoa seja a pessoa certa para você. E sim fazer com que aquela pessoa seja a pessoa certa para o mundo. E é desse amor que eu estou falando. Obrigado. Mais um fim de semana. Estar junto com vocês. Obrigado ao Correio Nogueirense. Manda aquele joinha aí. Curte a nossa página. E até domingo que vem. Um grande abraço a todos. Se houver flores e não houver frutos, valeu a beleza das flores. Agora, se houver folhas e não houver flores, valeu a sombra das folhas. Agora, se não houver flores, frutos ou folhas, valeu a intenção da semente. Valeu.